Olá, você chegou a mais um vídeo do Top 100. Você já viu esses anjinhos estampados em algum lugar? Eles estão por todos os lados, né? E eles formam parte da nossa obra de hoje. Parte? Sim, isso mesmo que você está escutando. Eles são uma pequena parte de uma obra grandiosa de Rafael Sanzio. Não acreditou, né? Quando eu estudei, há uns anos atrás, que eu fui buscando onde estavam esses anjos, também não acreditava quando encontrei eles nesse quadro enorme de 2,60 metros por 2, pintados ainda pelo queridinho, pelo renascentista queridinho em Roma. E ainda mais quando eu vi que o nome desse quadro era Madonna Sistina. Por quê? Bom, tem um porquê bem simples, olha só. Esse quadro foi encomendado pelo Papa Júlio II a Rafael. O Rafael tinha acabado de pintar um retrato do Papa, que é super famoso. E o Papa, ele estava em umas batalhas e tinha conseguido anexar Pia Tsenza ao Estado Papal. E para comemorar, ele pediu que o Rafael pintasse uma obra para o mosteiro dessa cidade. E sabe como que era o nome do padroeiro? Qual era o padroeiro desse mosteiro? São Sisto. E daí, Madonna Sistina. E o São Sisto, antes que eu esqueça, ele está do lado direito da virgem aqui. Do lado esquerdo, né? De quem olha, do espectador, mas do direito da virgem. E do outro lado, a gente vê Santa Bárbara. E se a gente fala São Sisto, esse nome tem uma origem latina que significa sexto ou seis. E o que a gente vê nesse quadro? Seis personagens. Que como é a composição? A composição, a estrutura da obra é clássica desse momento do Renascimento, que era em triângulos. Mas os triângulos, sabe como estão formados? Pelas linhas formadas entre os olhares dos personagens. Olha que legal. Se isso é super renascentista, tem uma... Já tem algumas inovações que são meio barrocas que o Rafael vai colocar. Por exemplo, quando ele introduz essa cortina, ela é muito... Deixa essa cena muito teatral. É como se a Madonna dissesse... Uh, tô chegando. E isso é próprio do barroco. E esse tô chegando, quando você tá diante da obra, você sente isso, que parece que a Madonna tá indo ao teu encontro. Essa é uma sensação que você só tem diante da obra. Não dá pra ter aqui na tela, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque você tem que estar diante dela. E como é que ele consegue isso? Pela posição dos pés da virgem. E também dá uma sensação que ela tá indo muito rápido ao teu encontro, porque forma essas pregas na roupa. E tem outra coisa que eu fiquei bastante, assim, surpresa quando eu vi. Porque eu não tinha percebido que no fundo da tela, como se estivesse meio longe, tem uma nuvem de anjinhos fantasmagóricos atrás da virgem. Aqui na parte de baixo também. Isso a gente só aprecia e tem a dimensão quando também está diante dessa obra. Essa obra, ela... Serviu de inspiração pra muitos artistas. E um desses artistas foi Dali, que em 1958 criou essa releitura, onde ele coloca a Madonna e Jesus dentro de uma orelha. E é uma obra abstrata, quase abstrata, porque ele joga com essa questão da distância do espectador pra que ele possa realmente formar a imagem. E eu vou fazer um vídeo extra contando o ir e vir dessa obra, da Madonna Sistina, que é muito interessante, como ela chegou a Dresden, onde ela esteve na Segunda Guerra. Mas esse vai ser um vídeo extra, porque no próximo Top 100 nós vamos entrar numa capela a mais incrível da história da arte. E isso que era pra ser, assim, uma capelinha simples, com um céuzinho azul, cheinho de estrelas. Você sabe de que capela estou falando? Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Pra você não perder, essa capela é incrível, você já sabe. Se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente encher o mundo de arte. E hoje eu te deixo com um beijo, assim, angelical, no teu coração.